Olá galera, beleza? Chegou aqui essa 160 e o defeito dessa moto aqui galera é, ó, vamos ligar ela aqui, ó, tudo normal, funciona aqui, bomba, tudo normal, não pisca, aqui a luz aqui não pisca, mas quando eu ligo aqui, ó, 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 agora vai, ó. A moto quando acelera, quando você acelera ela aqui, ela fica cortando, falhando, mas quando você tá andando com ela, ela anda normal, normal, e tem um detalhe, essa moto aqui, ela não dá 110, o máximo que ela tá dando aí é 110, 113, e aqui eu quero mostrar pra vocês o que é e como resolver esse problema. Tá aí galera, voltando aqui ao vídeo, ó, o primeiro teste que a gente vai fazer aqui é na bomba de combustível, e lembrando aí que se for algum sensor no painel, aquela lâmpada lá vai piscar, a lâmpada da bomba vai piscar, ó, vai indicar que é algum sensor, mas como não tá piscando, pode ser que seja a bomba que tá com a pressão baixa. Vamos tirar aqui, ó, o filtro aqui de combustível, tá aí, aqui tem essas travinhas, vamos retirar aqui essa parte aqui de baixo, aqui vamos deixar engatado aqui, em cima aqui, vamos tirar só aqui, ó, e aqui pra tirar é só empurrar aqui pra dentro. Pode usar uma chave de, ó, vocês empurram aqui, empurram aqui, ela vai travar, travou, já pode puxar, ó, é um pouco duro, tá aí, tá aí, saiu, e aqui a gente vai usar, um manômetro caseiro, tá aí, ó, foi eu que fiz, e a pressão correta da bomba de combustível é 3 bar. Aqui tem, mais ou menos aqui, ó, 3 bar. Bem aqui. Se o ponteiro não subir aqui até 3 bar, a bomba tá com a pressão baixa, mas se subir, a bomba tá com a pressão correta. Então, ó, coloca aqui, e aqui. E agora vamos funcionar a máquina. Tá aí, galera, ó, não sobe, ó. O ideal seria aqui, ó. Bem aqui. Não subiu, pode condenar a bomba. Então tá aí o defeito da moto, a moto deu problema no refil. Vai ter que substituir. E o ideal aqui, ó, seria o ponteiro subir até aqui, ó. Onde tá aqui o meu dedo. Então o vídeo é esse, espero estar ajudando vocês. E se inscreve no canal, deixa aquele like, um abraço do Maicon. Eu fico por aqui, e até a próxima. Até a próxima. Tchau.